Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui na pontezinha Rio Niterói, tá ligado tiozão? Olha aí a pontezinha, já deixa o likezão pô Ô camarada Fala Ô camarada, é o seguinte velho Eu vou testar tudo bem Ela falou que tá tirando o dinheiro do banco lá Vou mandar um ótimo pra ela aqui Qual é a bomba outra trajada de freira hoje? Como é que tá aí? Tá tirando o depósito aí? Fala com ela que hoje tá dia primeiro não Pra ela ficar lá tentando arrancar dinheiro, caralho Coisa de idoso Vambora Qual é, mano? Você tá falando de aposentadoria, velho? Eu vou pegar aposentadoria, velho Se eu lanço essas piadas, eu durmo no sofá de novo Qual é consagrado? Eu vim dormir com ela, velho Caralho, por causa daquele negócio ainda? Não, não tá bem, tá ligado? Mas ela arrumou um jeito de punir, né, irmão? Ah, pode crer, velho Aí eu não ganhei nem aquela sarradinha, tá ligado? Tá ligado essa sarradinha cinza? Sai o arrombado Sarradinha um caralho, caralho Pode crer, velho Calma, calma Você quer um resumo em um minuto? Porque senão vai ficar muito longo Mas vai lançar um repigode Eu quero ver se você consegue resumir no repigode Vai Vai no repigode, calma Calma aí, calma aí Vai lá, vai lá Depois que você foi dormir, a gente foi lá na favela Aquela velha jogou uma arma na minha mão A gente desceu pra rua A gente foi atrás do cara no Canadá O Canadá não tava lá A gente foi parar na lojinha A lojinha tava cheia de polícia A polícia meteu bala Eu consegui subir na lojinha A lojinha eu peguei e meti Deu uma bala na cabeça da polícia, tá ligado? Consegui matar um polícia Depois Ah, meu Deus! Aí eu consegui acertar dois caras Depois ele conseguiu Aí eu consegui ir embora, tá ligado? E aí, é isso Para aí, Zé Se mata um polícia, irmão Eu matei, cara Você atirou em alguém, irmão Cara, se eu não tivesse isso Vocês iam atirar em mim, caralho Pois é Você tá dois barrazeiros agora, tá ligado, Zé? Porque o pose do rodo conta como frega Você tá ligado, Zé? Exatamente, exatamente Ele tomou na duca aquele arrombado Que arma que você tem, irmão? Você nem tem arma Aquela véia jogou uma arma pequenininha Pra em cima de mim Parece uma mini AK Ou sei lá, véi É meu bombom que passou arma pra você, então Foi, 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 aquela véia Ah, pode crer, pode crer Eu falei que eu tinha que ter alguma arma Ela pegou e me passou isso aí, véi Pode crer, pode crer, Zé Eu gastei, foi pouca munição A gente foi umas 200 pra matar uma pessoa Não, mano Você tem que treinar, tá ligado? Imagina Pra matar uma pessoa, Zé? Meu Deus do céu Acho que agora, do nada Eu descobri que eu tenho um filho O quê? O que que é? O que que é? O que que é? O que que é, irmão? O filho que é mais velho do que eu Ué? Você Irmão, você nem perdeu a virgidade E tem um filho mais velho que você, Zé? Então, só bem que eu vou te falar, porra Eu fiquei em choque, mano Vai lá, Zé Vai lá, Zé Quantas histórias, Zé? Você é o pai mais novo que eu conheço, Zé? Na moral, Zé Você é o pai do nada O Zé, você vai fazer um mês E você já é pai, Zé Pode crer Olha a água Olha a água aí, irmão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, caralho Aí, aí, aí Cuidado aí, Zé A água tá indo pra direita, doidão Estamos jogando, estamos jogando, Zé Você me encontrou amado, Zé Zé Eu vou contar pra minha mina que você já é pai, Zé Eu tô mentindo, Zé Eu tenho que contar pra alguém, Zé Eu tenho que gritar isso, Zé Pera aí Ah, é só arrombar Sai fora, lixo Olha aí, Zé Coima no metro Cuidado aí, metro Caramba no metro Ei Você foi lá pegar o dessa terceira? Pera aí, vou falar uma bocada de você Como o 0-2, a gente queria dar um porradão nele, Momô Então Eu não tô conseguindo emprestar atenção no que ele tá falando aí, não, tá ligado? Pera aí, rapidão Alô, comunidade, alô, alô O grande é pai, o grande é pai O quê? O grande é pai, o quê? O grande é pai, o quê? O que? O que? O pai? O pai? O pai virgem, vem cá Vem cá, o pai virgem Já começa de cedo, é bom que acostuma, pô É bom que namora um mês, já tá grávida de oito, tá ligado? Na verdade, o filho tem dezoito, mas é que o pai tem nove filhos, tá ligado? Mano, quantos anos ela tem? Tô te falando, a verdade é o primeiro pai virgem que existe A risada do Bill ficou muito engraçada com esse megafone O pai que nunca perdeu o cabaço O meu consagrado é seu pai Ai, caralho O meu consagrado, já parou pra pensar um bagulho? Já parou pra pensar, gente? Se você engravidar, sua mina vai ter que fazer duas cesáreas? Ah, mãe tá ligado Meu Deus do céu Nós tamo indo pra rua, atrás do Canadá e os roxos Ah, pode crer, é isso aí, pô E aí, por que a gente tá parado aqui? Essas duas mulas aqui, você confia que tem bira boa? Eu não confio, não Eu já levei o meu, já Sai daí, caralho Já tá passando ali, já tá passando ali, foi bom Já tá passando ali embaixo Sai roscando ali Ai, caralho O Graal, você acreditou que é adotado? Ah, mano, tem que acreditar, né, velho? Fazer o quê? Tem que acreditar, né? Então, consagrado, a gente tem que conversar, tá ligado? É, mas... A gente precisa dessa conversa aí, tá ligado? Não, não, acho que deve ser sim, deve ser sim É o quê? Ai, Graninha, me cria Você tá amado, né, Caetor? É, vamos atrás dos... A gente vai estar dentro da favela agora? Vai, eu vou na frente Caralho, isso aqui tá uma pegada máfia, irmão Caralho, você dá uma pegada aqui, velho Gente, para disso já, porra do ódio Eita, porra, eita, caralho Que porra Puta que pariu, porra É isso, é isso aí Ela tá feliz Ela tá feliz que ela pegou a aposentadoria dela agora Aí vai gastar dinheiro com chá, essas coisas, tá ligado? Acabou de vir do banco É, eu tô com uma graninha aí, quando que vai ser o chá de beber? Ah, garante Ai, fudei o grão Ai, fudei o Grão Ai, não deu, Consar Eu vou levar três dentes Entao, vai dar ruim Não vai dar ruim, nós vai dar ruim Vai, vai No ritmo de amar Você te gostar E aquela outra, aquela outra assim, que é, aí foi que o barraco desabou, deixa aqui meu rap, se perdeu, rejeitou, não sei, e eu, lógico, não vai invadir a pé, irmão. Vai invadir a pé sem nada? Vambora, irmão, cola comigo que eu tô armado, bora. Puta, que promesso aqui em inglês eu tenho, vai. Coloca comigo, o fish vai morrer, o fish vai morrer. Bora, bora, bora. Ai, carai, eu tô atrás de tu aqui, sua véia, você não vai achar que eu não ia morrer não, vai. Vai, 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 carai. É o é invasão, 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 o é invasão. Já dei logo um retão já, véi. O é invasão, o é invasão. Deve ter cara aí pra cima. Cara, tu tá de 38, seu arrombado, favela de pobre do carai, véi. Não, porque eu tô de moto, carai. Puta que pariu, véi. O cara tá de 38, eu vou com ele não, véi, não vou não. Eu vou passar ali, vou dar um invasão na cabeça do cara, ó. O é invasão, 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 o é invasão. Vamo trocar essa letra aí, puzão. Calma, calma. Vai carai, vai carai. Solta agora o oito. É invasão, irmão. É isso, carai. É invasão, irmão. Aí eu gostei. Pera aí, gente, oh meu Deus do céu, viu aí, irmão, puzão. Cabeça de ovo, tchac, tchac, tchac. Cabeça de Kinder Ovo, tchac, tchac. Aqui grama, aqui grama, aqui grama. Chega aí, Dugrama. O papai chegou! 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 Foi muito aleatório isso, eu nem lembrei dessa merda. Só cantei, véi. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Sem ninguém essa porra, viu. Como sempre, o cornão que eu botei pra eles aqui, ó. A gente não pode fazer nada aqui, gente. Não, você quis ir. Tem hora que tem que falar um óbvio, gente. O barco tá sem bot resse. Tá na Grove, a polícia. Tá na Grove? Cadê, cadê, cadê? Só passa perto. Meu Deus. Tem até ele. Vocês vão querer ficar? Vambora, vambora, vambora. Só passa, tira a máscara. Tá dando tiro, mano. Tiro, muito tiro, muito tiro. Cara, que tanto de polícia doido. Que isso, doidão. Tanto de polícia na Grove, velho. Por que a polícia deixou aquele cara de boa? Vai tomar no cego, tio. Que parada é aquela? Ele pegando o celular na frente da polícia. Quem é esse cara, doidão? Seguinte, seguinte. Possivelmente o Cagueta. Achamos o Cagueta. Chegou um cara e tá trocando ideia com a polícia. Pegando o celular e trocando ideia com a polícia. Olha lá, olha lá. Um apaisano. Dá pra você se perseguir. Alguém precisa perseguir esse cara e descobrir quem que é ele. Ele acabou de chegar de moto ali, velho. Ele tá conversando com a polícia, ó. Ó, ó. Tá saindo a polícia de novo. Fala com ele. Ele puxou o celular. Tá puxando o celular. Delegado tá trocando ideia com ele, tá ligado? Delegado. X9 isso aí, hein? Isso. Parece que só tava ela aqui na Globo, é isso? Ele tá trocando ideia ali, doidão. É, isso aqui mesmo que tá acontecendo. O coração tomou, andando as fotos pra você do Cagueta. Ele tá trocando ideia com um monte de polícia. Ele fica pegando o celular pra falar as paradas pro polícia. Tá bem visível aqui que ele é Cagueta. Muito Cagueta, tio. Esse cara aí. É esse cara. Viu? Você acha que eu sou doido? Eu vou na direção desse arrombado pegar a carro dele, velho. Pode crer. Eu vou. Não, você fica. Não, você fica. Você namora ela, Zé. Tá bom, mas você namora ela, né? Só que ela pode cair. Pior que... Olha lá, ele entrando. Olha lá, ele entrando de boa. Ele entrou de boa. Ele entrou de boa na Groove. Ele tá lá, entrando de boa na Groove. Começando com todo mundo, velho. Agora levantou a mãozinha pra dar de doido. Tá ficando louco. Olha lá, levantou a mãozinha pra dar de doido. Olha esse Cagueta. Mas tem que pegar ele, filho. Esse Cagueta tem que ser pego. Cara, é Cagueta demais, viu? Cheio de intimidade ali. A delegada, uma mulher, tudo gesticulando, fazendo brincadeirinhas com ele ali. É amizade mesmo. O cara é Cagueta. Nossa, trouxeram caminhão, velho. Trouxeram caminhão, velho, pra limpar tudo, doidão. Olha isso. Nossa, isso aqui vai demorar pra caralho, velho. Como é que eu vou fazer pra tirar ela de lá, velho? Acho que nem se o Bill fizer 300 barulho, velho. Os caras vão sair daqui, velho. Tranquilo. Chega daqui. É, deu ruim, Bill. Deu ruim. Tá limpo? Tá limpo. Tô limpo. Tem nada não. Ô, meu. Eu vi minha mina caída ali, velho. Deixa eu levar ela no hospital, velho. Vocês podem levar o que vocês quiserem aí, mas só salvar ela. Tá só tu aí? Só tá eu, só tá eu, só tá eu. Você veio aqui pra salvar sua mina, certo? É isso. Eu ia encontrar ela, eu vi ela caída ali, olha. Aham. Seu nome? Tonhão. Idade? 17. Você é morador daqui? Não. E ela? Ela? Ela é, pô. Ela mora aqui? Só sabe onde ela mora? Não sei. Vou falar a casa dela. Como é que é? Oi? O que é dela que você falou aí? Sou namorado dela. Mas deixa pelo menos eu ver ela. Negativo. Não sei como não, menor. Tá meio complicado ali. Pô, só, só ver. Tranquilo que não foi nada sério não. Pode ficar tranquilo. Então só ver ela. Só ver e eu saio. Não, não. Entra daqui pra lá não pode. Entra daqui pra lá não pode. Mas pelo menos não deixa ela aqui perto aqui, ó. Deixa ela aqui perto. Não, não. Senão nós podemos relar nela, né? Como nós não somos médicos, a gente sabe como é a situação dela. Ok. Isso. Tá ligado? Você é um homem da lei, não é? Você não tem que cumprir a lei? Cê não tem que cumprir a lei? Com certeza. Ô, querido. Então vocês não vão deixar eu ir ali, né? Meu Deus do céu, velho. Eu vou lá. O Bill tá chamando eles pra eu poder ir lá. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Meu amor, você vai me ouvindo aí. Eu vou te ajudar depois. Fica aí. Ó. Fala. Calma, calma, calma. Consegui. Tá, tá. Só que ia falar, só tinha que falar. Aí, você viu ela já, né? Sim, sim, sim. Eu acho que ela me ouviu também. Tá bom. Mano, eles capturou o cagueta. Sério? Tá lá na mão. Puta, que manda eu segurar essa desgraçada. Meu amor, Domingos. Ah, tá, tá segurando. Nossa, coisa lá. Esse aí eu vou arrancar o olho dele com a minha mão. Vou falar rápido com vocês, mano. Nós tá bem. Nós tá indo aí. O grama pediu pra segurar o cagueta. É nóis. Opa, filho. Opa, senhor. Ô, consagrado. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, senhores? Eu vi a minha mina lá, velho. Cara, nós vamos levar ela lá pro hospital, que ela sofreu um ferimento aí já. Então. Mas qual ferimento? Qual ferimento? E ela recebeu um tiro de raspão no braço, eu acho. Tá ligado? E daí a gente tá... Eu já solicitei pra pessoal levar ela lá pro médico lá pra... Aí, vou botar ela lá. Pode crer. Fechou? Aí, então vamos pegar aqui, viu? Pode crer. Eu já vi, não. Mas... Segura isso aí. Não, tá indo pro hospital. Segura o mano aí. Faz de danada. Manda dançar. Já é, mano. É, segura o cara. Vou usar aquele pé de cabra pra arrancar o olho dele. Necrotério. Que? Que? Necrotério, é. Não, acho que não. Tá doido. Falando sério, mano. Olha lá. Necrotério ali. Não, não. Calma aí. Tá doido, tiozão? Segundo aqui, os polícia tá falando que a Clarinha tá indo pro Necrotério aqui. Pera aí que não vai ver aqui. Cozé. Necrotério? Ué. Esse cara falou aqui. É Necrotério que tá levando não? Que cê tá falando com quem? Metendo louco em polícia. Não, não. Isso, mas quer matar o mano aí? É a vida do cara, Zé. Ô, na moral, velho. Cê quer me matar, eu sou capeta. Ih, abaixa a bola aí, cabelo verde. Não, nem precisa pegar pelo braço não, velho. Delegante aí. Delegante aí. Não, tudo bem. Mas o cara dá de doido aí, pô. Dá uma força pra nós aí, mano. Pô, que chada. Sério? Ajuda o Necrotério. Não, pô. Que que foi? Tá viva, tá viva. Tá viva, tá viva, tá viva? Tá, tá. Deixa eu ver ela lá, velho. Já tá viva, deixa eu ver, cara. Dá uma olhadinha de leve e depois mete pé. Tá, tá, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver lá. Tá lá, ó. Tá em pé, tá em pé. Tá, tá bem, tá bem. Tá, tá bem, tá bem. Tá. Já tá viva. Tá mais tranquilo, tá mais tranquilo. Mógico, caralho, tu meteu um louco pra onde tá Necrotério arrombado. Porra, deu de doido, velho. Oi, gente. Tá bem, meu amor. Polícia falou que tinha gente armada perto da onde eu tava. Tinha, cara. Chegou lá, você tinha tomando um tiro no braço de raspão. Ela tava caída, velho. Nossa senhora. Que dor. Ai, tô morrendo de dor, velho. Nossa senhora. Ô, Bilge, a gente tem que armar um carro que pode levar ela, tá? Ai, irmão, viu? Ai, eu perguntei o polícia, mas tá bom, eu tenho um plano. Tem plano? Me escalar, cara. Relaxa que eu tenho um plano. Você deve ter um carrinho, cara. Não, não, relaxa. O plano é bom, velho. Vamos lá, vamos lá no meu carrinho. Meu Deus, achei que ia te perder hoje, hein. Tô arrombado pro cara ali, falou que eu cheguei aqui do nada, cara. Não, eu tô levando ela pro Necrotério. Ué? Que pariu, velho. Porra, fiquei todo gelado aqui, arrombado. O que será? Eu perguntei pra ele se tem mais ferido, ele falou que tinha dois, mas que tão bem. Eu não tô entendendo nada. Eu só consegui ver você, porra. Então, é o seguinte, grava. Hã? Não, não, não. Eu sou seu amigo pra caralho, tá ligado? Você vai me dever, você vai me dever muito. Que eu sei o quanto você vai dever. Agora vai, passa o dia, mas me coloca no porta-bala, velho. Sério, não apetece? Fazer o que, né, velho? Nossa, velho. Amizade, vai. Aí, chega aqui, chega aqui, velho. Você vai pagar. Mas você é o tamanho certinho, chega aí. Cuidado com a cabeça, hein, caralho. Aí arrombado, fica aí. Consegui respirar, Bil? Ah, me dá um jeito aí. Você me chama de arrombado ou lixo? Eu vou gritar socorro. Eu vou gritar socorro. Você pode gritar o que você quiser, que eu não pare esse carro mais. Se piorar, eu passo pra você dar zumbada. Fica aí quieto, cara. Fica aí, calma. Só não passo pra você. Ai, eu tenho claustrofobia. Normal, sangrar assim no tiro, ai. É, né, porque meio que faz um buraco, né? Será que eu vou ficar com cicatriz, velho? Ô, casal, na moral, eu não passo de receber mensagem aqui, tem como agilizar, hein? Vai, mano. É o seguinte, velho. Eu pendei aqui, mano. Tá fedendo muito, né? Ai, não faz um rebuild. Ai, tá aqui, velho. Tá um cheiro horrível. Eu só queria respirar. É, tem o mesmo, caralho. Ai, mas é horrível. Eu comi angu. Caralho, comi o quê? O quê que é angu? Angu? Angu, velho. Angu, velho. Eu descobri que meu mano virou paz, é verdade? Olha aí, ó. Ai, meu pai. Pode cair, velho. Ai, ele virou paz, velho. Que santo orgulhoso dele. Não, mas ele vai virar um dia, se Deus quiser. A gente vai treinar bastante pra isso. Ai, creminha, você vai chegar no rapaz do mundo. Sim. Ele vai. Ô, Bill, a gente vai treinar tanto que até antes dos 18 também tem que treinar, né? É o certo? Não. Ô, irmão, treinamento é pra ganhar a guerra, tá ligado? Exatamente. Treinando que se ganha uma guerra, irmão. É, caralho. Socorro. Eu não consigo respirar. Ai. Cadê? Eu não consigo respirar. Ai. Ai, pronto. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Vou zerar a moral, Zé. Eu nunca mais faço nada pra você com essa graça. É a moral. O cheiro aí é que ele peidou. Não é ninguém de nós. É, ele peidou. E aí, cagueta. Tranquilo? Desembucha pra nós aí. Vê de quanto você tá fitando lá a parada? Fitando o quê? Rapaz, já é o terceiro que vem aqui me alinear e falar que eu tô fitando tal pessoa. Você não tava na grogo, irmão? Não. Tava não? Falaram que eu fui lá, aí eu não lembro disso. Aí falaram que eu caguetei não sei quem. Eu quero até agora saber isso aí, viu? Prova. Falaram que eu caguetei. Eu quero ver a prova disso aí. Ah, prova. Então, irmão, a parada é o seguinte. Deixa eu falar só pra tu, só. Só uma paradinha pra tu. Fala pra tu. Eu tava um pouquinho afastado de lá, filmando, tirando foto de tu arrombado. E aí? Tem foto tua do lado da tua moto, trocando ideia com a polícia, de boa. Nem te revistaram, você ficou lá puxando o celular no meio dos caras. E aí? Que que tem isso aí, cara? Que que tem o quê, irmão? A gente chegou lá perto e os caras botavam na nossa cara, porra. Nós, desarmado. Tu tava de capacete. Nem tirou capacete, caralho. E aí? Tô falando. Tô falando. Rapaz, eu quero entender o quê que eu tô fazendo aqui e por que que eu sou caguetei. Só isso que eu quero entender. Ah, cê tá aqui porque eu vou arrancar o seu olho com a minha picareta. Eu não tô em posição de entender nada. Tu tem que explicar, tiozão. Aqui tu vai ficar sem o olho. Tu tá falando que não tava na grova de novo, é isso? Só acabei de te falar que eu te vi lá. Eu tô te falando, tô te falando. Ahn. Já falei pra quem te falar aqui o que aconteceu. Ahn. Entendeu? Tão falando aí. Vai morrer, consagrado! E aí? É... Falaram pra mim que eu caguetei lá o lugar lá. Pra quê que eu vou caguetear aquilo ali, irmão? Não sou de nada. Não sou de... Não sou de nada, não? Por que que tu botou a cara lá, irmão? Eu tô procurando casa. Só isso. Tá procurando casa com a polícia, caralho? É isso? Eu fui lá com a polícia. Cê acabou de falar três vezes com eles que não foi na grova. Agora cê tá me falando que foi. Porque a mulher que veio... Aconteceu um acidente, irmão. Que eu não lembrava de nada, não. Ah, era. Aconteceu um acidente. Agora... Agora ele foi comprar casa, tá? Agora já foi um acidente. Vamo lá. Foi comprar casa com a polícia lá. Olha aí, morra! Responde ali direito aí, camarada! Não sei nem o que cês tão fazendo aí, só. Cês tinham que ver legal o que cês tão fazendo, irmão. Fim, caralho! 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 Puta que pariu, velho! Sai de perto aí, Bill! Sai de perto aí, Bill! Na moral! Ô, truta! Sai daí, Bill! Vou consultar a cabeça dele, Bill! Ô, irmão! Dá um enrauzinho! Mano! Tá vazio! Sai, arrombado! Fala aí, mano! Sai de perto, arrombado! Mandei, sai de perto! Sai, arrombado! Não, ele falou que não foi nem ele! Foi não, foi não! Eu falei pra ele! Ele falou, mano, acabei de acordar até uns 20 minutos! Ficou trocando ideia com a polícia! Ficou perto daquele caminhãozão, pertinho lá, trocando ideia, que não sei o quê! Ô, Zé! Cê pode matar, irmão! Mil caguetas, velho! Cê nunca vai tirar meu foco que cê é Pais, velho! Não, morreu! 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 Cê pode matar mil caguetas! Nunca vai mudar esse fato, velho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, gente! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! É, miou o negócio que a gente ia fazer hoje aí, hein, então, hein? Na verdade, o que eu fiz tem que ser hoje! O que você fez tem que ser hoje? É, depois tu vai entender por quê. Mas é jogo rápido! É rápido? Olha o manograma! Se você é pai, irmão, eu vou buscar meu menino também! Vou dar uma prática aqui, tá ligado, Zê? Cê tá ligado isso que eu tô falando, né, mano? Eu vou praticar aqui, né, mano? Cê tá ligado, né, mano? Eu vou ser pai também, tá? Não tem inveja não, tá ligado, mano? Eu vou virar pai também, mano! Vai entender por quê? Eu só preciso que antes que a gente faça... Seguinte! Tá! Preste atenção! É, tu vai ter que ter um bloquinho de nota aí pra anotar uma coisa, tá? É, funciona assim, ó! Eu vou... Tu vai dirigir e eu vou marcando alguns pontos no teu GPS pra tu ir, fechou? Demorou! Caraca, que que essa mina fez, doidão? Olha o tanto de lugar que eu vou ter que ir, véi! Isso é um SO? Só? É porque não dá pra acentuar no grafite! Ah, tá! Tá, tô vendo ali! Queria! Isso deu um trabalhinho pra fazer, hein! Nossa, tu não tá ligado, véi! Tô vendo isso! Você queria dormir, mano! Eu tava f***! Que que é isso, doidão? Eu não aguentava ficar de olho aberto e o cachorro me pegava! Meu Deus! E o grafite não funcionava! Tava na tinta! Nossa Senhora! Eu pensei assim, não! É onze horas até uma meia-noite e eu tô suave, tá ligado? Exato! Era quase quatro horas da manhã e eu tava no último ainda! O que? O que? Bom, vocês também tão escrevendo aí, né? O que que tá formando aí, né? Faz a mesma coisa aí! Vai escrevendo! Eu tô escrevendo aqui! Tô escrevendo! Até agora tá aqui! Oi! Só queria deixar claro que... Foi! Minha! Tá! Cheguei em outra aqui, ó! Melhor! Como é que você memorizou esses lugares tudo, o que? Então, em cada lugar eu tive que pichar, esperar eu pichar, né? Acabar o grafite, pegar meu celular, mandar uma localização num grupo que eu criei que é só meu, com a numeração, com a ordem, pra conseguir te levar! Caralho! É, pô! Tá, pô! Engenharia aí pra fazer a parada, hein? Ah, tá ligado, né? Nunca mais também! Que ideia bosta, gatinho! Não! A ideia boa, caralho! Tá doida! Eu tô gostando! Caralho, velho! Eu tô gostando, calma! Calma! Cadê o bagulho? Calma aí! Aqui, na direita! Ah, tá! E... Meu filho, acordou aí hoje? Não! Não acordou não? Não! É que ele tem um assunto de benção, pai! Foi longe ontem! É... Mas foi tu que puxou! Não dá de doida não, tá? É... Vai! Pior que... Te falar que ele gostou de tu! Amo! Caralho, parece que ele te boa! Amo! Nossa! Que trampo, mano! Credo! Ah, pô! Ué, a ideia... Eu gostei da ideia, caralho! Caralho! Eu sou boa em ideias! É isso, caralho! Às vezes elas são meio bunda e eu durmo de manhã assim! Sim! Tu não pode ler antes, depois tu vai ler toda ela! Não! Eu só tô lendo o que eu tô lendo aqui, entendeu? Mes! Que? Agora atrás! Tá bom! Pode ler? Sim! Oi! Só queria deixar claro que você foi a melhor escolha! Eu te amo, menor feliz! Um mês de muitos que virão malandra! Se apaixonou pela tranqueira! Sim! Ali, correto? Sim! Meu Deus do céu, hein? Que trabalheira, hein? Sim! Mas eu gostei, tá? Parabéns! Eu gostei! Um mês pra nós! Um mês? É! De muitos! Sim! Também te amo muito, tá? Tá! Pode crer! Tranquilo? Pode crer? Sim! Pode crer! Pode crer! Entendi! Carai! Então! Você sabe que eu também pensei em fazer uma coisa também, né? Não é só tu aí, né? Que pensou, né? Não sei! Pensou! É! Você acha que não? Você tem tempo ainda? Tenho! Então! Então vambora! Você acha que é só tu que vai fazer o negócio, é? É! É! Calma aí, carai! É! É! Ué! É o quê? Nada! Tomar que esteja tudo no lugar certo que eu coloquei, tá ligado? Tá de boa! Vamos, vamos, vamos repetir aquela cena, né? Agora você tá com o olho melhor! Bom, aí! Tu fala aí? Estamos repetindo mesmo! Descer esse cara de novo! É aí, ó! Igualzinho! Então, a parada é o seguinte! É... Nós temos que dormir cedo hoje, tá ligado? Então... Nós vamos pra um localzinho aí! Primeiro... A gente vai ter que pular de paraquedas aqui, tá ligado? Eu... Eu tô sem paraquedas! Exatamente! Então... Vira de costas aí! Meu Deus! Pra dar ruim é muito fácil! 3... 2... 1... 1... 1... Aí! Que bom! Nossa! É muito bonito! Aí, ó! Tá! Agora é um fato que essa semana a gente vai saltar do chile de para eu ver assim! Tá! É isso, mano! Meu Deus! É bom com outros olhos, né? Nossa! Vé! A cidade é muito linda! Puta merda! Onde a gente vai cair? Calma, curiosa! Calma! Vai olhando aí! Vai olhando! Tranquilamente! Tô enxergando teu pezinho! Bem pequenininho! Muito bom, velho! Tá! A gente vai parar ali! Tu vai ficar de costas, entendeu? Opa! Árvore! Aí! Nossa! Perfeito! Aí, ó! Você vai conhecer minha banana agora! Calma! Que isso! Agora? Calma! Deixa eu pegar ali, ó! Sacanado! Vai! Agora tá subindo a banana não, carai! Sobe aí! F*** que eu tô na tua banana, mano! Tô onde? Tira uma banana, velho! É, carai! É isso, mano! É! A gente se dá um jeito em tudo, carai! Carai! Que lugar lindo, mano! Aí, ó! A gente tem que visitar depois aquele lado da direita! Carai, que bananão, carai! Carai! Tá vendo aí? Bananão, porra! Carai! Uma hora, outra! Você tem que ver, carai! Porra! É! Olha! Se a banana vai me matar! Calma, carai! É só... Tá ligado? Seguro com o direito! Direita aí é banana, carai! Segura com o direito! Direita aí é banana, carai! Não vai cair, não! Ai, Deus do céu! Quando eu esperava qualquer coisa, um iate de luxo! Porque é uma banana, mano! Iate de luxo! Eu vou tirar de arte da noite! Uma banana, meu Deus do céu! Uma banana! Mas esperar a iate de luxo, pra mim, de mim, é de todas de todas! Sei lá, eu ia ficar surpresa, mas não tanto quanto uma banana! A banana superou tudo! Ah, da verdade a banana! Exatamente! Já vi nesse lugar aqui? Não! Tem que andar assim, né? Pra gente andar junto! Nunca vi nesse lugar aqui, não? Não! Nunca vi um mar tão limpo e luminoso e... Ah, ia! Aqui é tipo um negócio de Havaia, Havaiano, tá ligado? Sério? Uma ilhazinha! Tem um quiosquezinho aqui... Calma, agora a parada é o seguinte, guys! A parada é o seguinte! Tem um negocinho! Podia ter dito que era praia pra eu tirar pantufa, né? Que que foi? Podia ter dito que era praia pra eu tirar pantufa! Não, mas tá engraçado assim, pô! Entendi! Depois você volta pra secar a pantufa! Fica com chuleco só! Aí, ó! Aqui na esquerda aqui dá pra ficar de boa! Tinha uma prainha! Que lugar lindo, véi! Sim! Olha isso! Já acharam esse lugar aqui? Não! Acharam! Mas... Poucas pessoas, tá ligado? Noooooooh! Mentira! Acho que vou te trazer pra lugar horroroso, carai! Carai, menor! Olha aí, ó! Nossa senhora! Que lugar lindo! Olha as redeszinhas! Que amor, véi! Mano, parece Maldivas essa porra aqui! Então! Olha ali, mano! Gostou do lugar? Uaah! Mano, é muito lindo! Tá vendo? Tá vendo o negócio brilhando ali naquele... Brilhando não! Parece que tá meio colorido ali na meio daquele mato! Qual mato? Aquele mato ali na frente ali! Tá vendo alguma coisa meio... Uma cor meio chamativa ali? Naquela moita lá? É! Não! Calma aí! Fica aí! Deixa eu pegar lá! Vai chegar amanhã? Calma aí! Mentira! É! Eu achei ali! Tava no meio! Mentira! Meu Deus! Que coisa mais linda! É! Ah não! Menor! Não acredito! Gostou? Mentira! Tava ali! Vou pegar aquela camisa pra mim, carai! Nossa! O melhor time do mundo, cara! É, carai! É o melhor time, carai! E aí? Aí de tu, se tu falar que não é! Ah! Eu tô falando que não é, carai! Esse aqui é o melhor time! Nem pelas minhas costas! Time horroroso! É horroroso esse time! Pode crer, carai! Você acha que eu vou falar isso? Tonhão! É! Tem teu nome! Exatamente, carai! Tu vai usar esse daí na cidade, viu? Eu vou usar, porra! Meu Deus! Que lindo! Carai! Vai dar um bicho não! Carai! Não, eu vou pedir nada! Eu não esperava isso, sério! Não esperava? Não! Tava aguardando, porra! Esperar o dia certo pra usar, carai! Ficou muito perfeito! Muito! Posso falar uma coisa que eu sempre digo? Hum! Quando a gente se apaixona, a gente fica idiota! Eu tô ligado! Ai, ai! Você tá vendo um idiotão aqui! Sim! Meu Deus do céu! Ai, sou muito apaixonada! Ficou muito bom! Ficou boa a roupa? Sim! Muito! Valeu! A demora demais! Mano, quando aqueles esquisitos te ver com essa blusa do Inter! Nossa Senhora! Tô viu? Já viu? Nada! Ninguém viu não! Nossa! Tá muito fodido! Por que que eu tô fodido, carai? Porque eles vão te zoar até a morte! Não, porra! Não pode zoar não! Melhor time, carai! Melhor time! Sim! É, carai! É! Mas todo mundo sabe que é! Fala aí! Eu tô ligado que você sabe! Fala sim pro grande jogador do Inter! Vai! Fernandão? Ahn! É! Ele é um grande jogador, mas né? Tá ligado! Muriel? Ahn! Ai, é que tipo, a minha... Ahn! Meu rank é meio... Sobs? É teu rank, carai! É teu rank! É, eu colocaria o Sobs em primeiro, porque eu sou muito... Sobs? É! Pode crer, porra! É isso! Ahn! Dá pra nós dormir aqui! Dá pra dormir aqui, tá ligado? Mentira! Mas você vai dormir agora não! Calma aí! A gente vai dar um passeio! Vamos ver o que que tem de baixo dessas águas aqui! Caralho! Ahn! Olha aí, ó! Ahn! Vai olhando! Caralho, mano! Que daora! Que troço é isso aqui, véi! Sei lá, parece um bagulho afundado, um abandonado! Quero venguçar o bagulho embaixo d'água! Eu tô, acho que não passa aqui não! Vou ter que subir, calma! Eita! Bate não! Ahn! Eu tô com medo de descer é muito! O que? Meu Deus! O que que deu? Sobe, sobe, sobe! Mas para! Sobe, sobe! Ahn! Porque já deu um avisozinho aqui no veículo, entendeu? Meu Deus! Ali era o limite! Olha gente, um bicho! Que susto! Olha! Olha os peixinhos! Que bonitinho! Tava aqui embaixo de nós agora! Tá vendo? Olha aí! Que bonitinho! Que bonitinho, mano! Já vai sair certinho o lugar! Que da hora! Olha lá! Tem uma tocha gigante lá, tu viu? Atrás de nós, né? Ahn! Tem mais uma na direita, né? Caraca, véi! Que da hora! Gostou? Muito! Mano, eu tô tancando tu com essa camiseta, né? Muito! Aí, caralho! Fica gata de qualquer posição! Vai lá! Porra! Tem perigo? Tem perigo, caralho! Tem algum problema? Quer um avião? Chegou um avião? Sim! Aí, aí! Calma! 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 Já vai aquecendo, tá? Cê não tá ligado? Cê acha que eu esqueci, tá? Vai nessa aí! Esqueceu o quê? É! Esqueceu o quê, né? Então toma! Aí, ó! Pega o rebolado! Hum! Só uma palhinha! A gente tem que tirar uma nossa que eu quero postar! Sim! Caralho! Tá lotado de foto sua aqui já! Sim! É sobre isso, né? É pra isso que tu tem telefone! Caralho! Acho que essa aqui vai ser a capa do celular agora! Ficou boa? Ficou boa! Ficou boa! Ficou boa! Antes da gente dormir, né? Acho que agora a gente já tá coisando aí! Vou cantar uma musiquinha! Tu vai? Tu vai! Mentira! Tem uma musiquinha aqui, né? Já não acredito! É rapidinho essa música, pô! Pode? Claro! Deve! Tá bom! Ah tá! Só falar! Pagode, tá? Ah! Para! Nem sabia! Nem sabia, né? Não imaginava! É nova essa música, hein? Não sei se você vai pegar essa aqui não, hein? É nova? É nova! É nova! Estou invadindo! Nunca pensei que você me deixaria desse jeito! Sem dormir direito! Imaginei que fosse um passatempo qualquer! Uma aventura de amor! Mas meu coração me enganou! E agora... Meu mundo é seu mundo! Seu corpo e meu corpo é um só! É um sentimento maior! Te amo como nunca amei ninguém! Te quero como nunca quis um de alguém! Você mudou a minha história! A minha história de amor! É isso! Ah! Exaltação, mãe! Exatamente, cara! Como nunca amei ninguém! Exatamente! A mãe pagodeira também, pai! Gostou? Eu conheço todas! Sim! Te amo, vida! Obrigado por hoje! Também te amo! Gostou mesmo? Gostou de hoje? Muito! É muito fofinho! Então vambora, né? Agora tem que dormir, né? Cadê o velho novo? Quem? Mudou de time, menor? Cadê o boy de idoso, caralho? Olá, cabecinha lá! Você já está falando do meu bombomzinho! Ah, você bombomzinho o quê? Estou falando do seu chá de hortelã, sua velha! Vai pegar sua aposentadoria, vai! Consagra! E aí? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha o quê? Olha essa caniza aí! Não, liga aqui, bobo! Na caniza! Ela já viu já essa trouxa! Cheguei! Cheguei! Isso aí é para agradar a mamãe! É para agradar a mamãe! É para agradar a mamãe! O que que é? O que que é? O que que é isso aí? É o Mengão! É Mengão, caralho! Isso aqui é Mengão, caralho! Internacional, né? Só que, né? Tinha que fazer uma grada aí para uma pessoa! Você já perdeu a visibilidade? Por isso que você está com essa camisa! Você está tentando usando essa camisa! Está indo para o caminho aí, né? Está tentando de todo sujeito, né? Ele quer dar um presente para ela, já que ela já deu um presente para ele, né? É o moleque! É, pode ser incrível! Você! Tirou a dúvida da galera aqui, mano! O que você vai dar de presente de Natal para o seu filho? Vai ter amigo secreto na família! Não secreto! Bando de trouxa do caralho! Vai voando! Ele vai olhar no seu olho assim! Nossa, papai! Eu tenho orgulho de você! Ele vai lá dentro dos anos! Eu tenho um barato de caralho! Mas eu gosto quando me pegam e me prendem no quarto! Ui! Que isso, né? Que caralho! Sai de trás de mim com esse trofo, caralho! Ele falou e olhou para você, né? Ele falou olhando para vocês, né? Falou falando e um caralho, né? Não, falou falando e um caralho! Avelente! Mas se você quiser eu também! Você já está parando, papinha! Só no seu primeiro dia dos pais, Zé, que você vai ganhar um cinto! Um cinto de presente, Zé! Eu ganhei um cinto, Zé! R$ 100 mil pra trocar roupa? Você tá muito novo pra ganhar cintas, na moral, você tá muito novo pra ganhar cintas. Você não, né? É, beleza, Zé. É, Zé, tamo junto aí, mano. Vocês vão no mercado e ele fala, saguadinho. Sabe o que é que é o nome? Saguadinho. Olha o que que tá pedindo pra vocês. Olha o que que tá pedindo pra vocês. E aí, vocês vão perder de quanto? Hoje é cinco a oito, velho. É dez. Rogoleiro. Tomar um sacode, na moral, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tomar esse goleiro horroroso aqui, começa a usar a mão agora nessa desgrama. Eu vou ouvir pro goleiro, mas que você pode... Eu não te trago. Eu não te trago. Você quer a visão de camarada mesmo? Eu queria... Não mexe comigo, não, Zé. Os caras é prova do que tá bom. O vô me ofereceu, Izzy. Que que ela ofereceu? Eu não quero a minha, Izzy. Que que ela ofereceu essa idosa do caralho? Eu ofereço uma parrada sem fazer filho igual você. Ai, essa caralho. Tu cair nessa aí, eu te mato arrombado. Se liga, meu parceiro. Agora é o que eu te digo. A Turquia tá tomando sacode do Paraguai, meu amigo. Eu joguei um amistoso quanto Paraguai. Meti cinco gols em cinco minutos, ô arrombado do caralho. Ele tiltou o meu programa. Ele perdeu a patiência da rima. Ele tá aqui, tô perdendo a rima ainda. Ele conseguiu fazer a rima tiltado. Ele conseguiu tiltar a rima, pode crer. Que que é isso aqui, cara? Eu te costa pra vocês? Só dá uma reatinha aí. Que bife estranho do caralho velho, na moral velho. Fala, canta a musiquinha pra ele aí, Calvão, canta a musiquinha. Que isso? Não pode jogar quem já foi baleado. É isso? Então por que que você jogou? Então por que que você jogou? Nós dois, nós dois. Pode crer, pode crer. Mesmo visto, a velha tem Alzheimer, vamos pro proibir. Opa, fala Brasil. Fala Brasil, é um jornal. Estamos aqui, estamos aqui agora, e isso aqui é uma vingança? Roubou o ouro, agora vocês vão pra final e vão matar. Foi uma pergunta ou afirmação? Não, é uma pergunta ou uma afirmação? Responde, Tonhão. Qual a confiança que você tem no seu goleiro, cara? Passa, passa, passa a pergunta. Aí pegou, aí pegou. Agora, viu? Responde pra gente aí, cara. O seu atacante aí, que ele tem a fama aí de ser o próximo Pelé. Agora nós queremos saber, você é o próximo Pelé. Oi, irmão. Não, Zé, mas eu queria aproveitar aí o momento, tá ligado? Fala aí que eu tô muito feliz e eu vou ser padrinho aqui do meu consagrado. É isso aí, eu queria aproveitar o momento aí. A nossa, lá, 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 lá. Vai, 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 tira. A nossa, é gol! É gol! É gol! É isso, caralho! É o cara que é lá de cima, boa garoto! Seu trouxa, boa! Pode crer, caralho! Aí, porra! Tamo aqui, caralho! Tamo aqui, caralho! Tamo aqui, caralho! Vai, porra! Quem fez esse? Quem fez esse? Não vi! Foi o outro, é! É isso, caralho! É nóis, cumpade! Vai, 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 vai! Socorrei! Boa! Boa, caralho! É ele, viu, não! É ele! Vai, ele! Vai, ele! Vai, ele! Vai, ele! Vai, ele! Vai, ele! Mano, é só você pra salvar, velho! Fácil! É gol! Gol contra! Gol contra! Gol contra! Gol! É gol dele aqui, juiz! Gol do cabelo rosa! Gol olímpico! Gol olímpico, velho! Que que é isso, cara? Gol olímpico, velho! É na boa! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Não dá, mano! Caralho! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Sai do estádio! Sai do estádio! Aproveita! 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 Vambora! Vambora! 7x2! Vambora! Vambora! Caralho! Você tem que ganhar assim pra pagar a pensão! Tá puta! Esse cara tá puta ali, viu? Escapou, escapou! 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 Gol olímpico! Não, foi trava, foi trava! Foi gol não! Foi gol não! Foi gol não! Foi honesto aí! Foi honesto! Não, não, não! Foi gol não! Foi gol não! Foi gol não, velho! Agora foi! Agora foi! Não, não! Tinha certeza que foi gol ali! Acabou! 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 Final! Tamo na final! Que sapecada! Que sapecada! Que sapecada! Que sapecada! Calma aí! Vamos escutar quem perdeu! E tamo aí agora esperando o Paraguai de um palhaço botafoguense que só sabe fazer dedo e não sabe fazer gol só é carregado pelo time e espera aí e tá metendo mais outro! Eu quero ver o jogo! Eu quero ver o jogo! Eu quero ver o jogo! É, cara! Agora por último! Por último! Como dizia Ronaldo Fenômeno! Não se faz Copa do Mundo com o Hospital! Segue daí! É isso! Brasil! Beleza! Brasil! Não se faz Copa do Mundo com o Hospital! Não se faz Copa do Mundo com o Hospital! Eu acho que vai dar um... Tchau, tchau! 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 Obrigado.